Wesley da Silva Cardoso vai chegando lá ele para o dorso da Raquel Story Pelo primeiro box vale brinde tem ao seu lado Itapema, Feroz, Petros, Raquel Story, Chave Gold Vamos ao pulo de partida, atenção foi dada a partida para o primeiro par do programa E o vale brinde pela linha 1 vai tomando a primeira colocação, vai sacando cabeça e pescoço, avança lá por fora Raquel Story com Chave Gold, Chave Gold lá por fora tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora e tendo a primeira Raquel Story tem cabeça e pescoço lá por fora, Chave Gold botou do lado, vai livrando cabeça de vantagem Raquel Story em segundo, Petros avança lá por fora sobre Itapema na luta pela terceira colocação Vale brinde, se atrasou para quinto, Feroz tem sexto e por dentro Raquel Story vai tomando novamente a primeira colocação de golpe Vai sobrando a Itapema ali, vai sobrando para as últimas colocações Contornam a curva de chegada e entram pela reta final A 600 do espelho por fora, Chave Gold, por dentro Raquel Story, vale brinde e aproxima-se em terceiro Em frente às tribunas gerais cá por fora, Chave Gold vai sacando cabeça e pescoço Vale brinde, avança por fora com Petros aqui por fora Um cruzando da seta dos 400 do vencedor Raquel Story por dentro, Chave Gold por fora e mais por fora Vale brinde, o Chave Gold livrou cabeça de vantagem, vale brinde, avança por fora Raquel Story demorando a se entregar lá por dentro, vai voltando à luta Três animais dando fila de vitória por fora, Chave Gold tem cabeça e pescoço Vale brinde, avança por fora, cabeça com cabeça Por fora, vale brinde sacou pequena vantagem, Chave Gold volta por dentro Cruza uma faixa venal, talvez pequenina vantagem para Vale brinde Depois, Chave Gold e até os demais, vamos aguardar o placar Tchau!